Salve galera, sou o WG, grafiteiro aqui de Terezina. Vou estar participando do Dia Mundial da Criatividade, no Senac Centro. Vou estar pintando um mural aqui na Campo Salles. Convido todo mundo pra vir, dia 22 de abril. E também vou estar discutindo isso em um painel. Espero contar com todo mundo lá, pra gente conversar sobre grafite, arte, periferia, cores... É isso tudo. Massa, salve!